Louvado seja o nome do Senhor Te adoramos Jesus, te adoramos, te exaltamos Tu és bem-vindo neste lugar Senhor Obrigado Jesus Desde o princípio me amou O verbo em carne se tornou Que grandioso amor Maravilhoso amor De sua glória abre mão Sofreu minha humilhação Para trazer perdão Para trazer salvação Fui comprado por teu sangue Restaurado e emigo Pelo teu amor Incondicional Não há mais condenação Pra mim Tudo Cristo levou Sobre si Ele me amou Incondicional Incondicional Amor De sua glória abre o pão Sofreu minha humilhação Para trazer perdão Para trazer salvação Fui comprado por teu sangue Fui comprado por teu sangue Restaurado e temido Pelo teu amor Incondicional 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 Amor Não há mais condenação Pra mim Tudo Cristo Cristo Leva o pão Sobre si Ele me amou Incondicional Incondicional Amor Incondicional Te amamos Jesus Obrigado Obrigado Senhor Pelo teu sacrifício Na cruz do calvário Que me deu vida Que me alcança todo dia Senhor Amor incondicional Que lança fora Que lança fora o mal Que morte em vida tornou Esse é o teu amor Em mim não há mais temor Em mim não há mais temor Em teu amor Em teu amor Livre sou Me envolva em teu amor Me envolva em teu amor Amor incondicional Que lança fora o mal Que morte em vida tornou Esse é o teu amor Esse é o teu amor Em mim não há mais temor Em teu amor Em teu amor Livre sou Me envolva em teu amor Me envolva em teu amor Amor incondicional Que lança fora o mal Que morte em vida tornou Esse é o teu amor Em mim não há mais temor Em teu amor Em teu amor Senhor, eu fui Fui contado por Teu sangue Restaurado e temido Pelo Teu amor Senhor, incondicional amor Não há mais condenação Não há mais condenação Pra mim tudo Cristo Levo sobre Si Ele me amou Incondicional amor Vamos declarar isso juntos Fui contado por Teu sangue Remido pelo Teu amor Incondicional Não há mais condenação Não há mais condenação Pra mim tudo Cristo Ele me amou Incondicional amor Não há mais condenação Não há mais condenação Obrigado.